Bom, agora eu vou me mutar pro Mosca. Mosca, boa sorte aí. Eu vou continuar te escutando, então pode continuar com o microfone aberto, aí você pode ir fazendo ruídos. E de vez em quando eu posso... Eu vou me mutar pra te zoar, me desmutar pra te zoar de vez em quando, tá? Tá bom. Ok. A partir de agora o Mosca não me escuta mais, hein? Começando aqui no mapa Templo dos Preservadores, uma experiência aqui, uma experiência psicopata na galera, que é um mapa de 3x3 sendo aplicado pra jogar todos contra todos. Olha, isso aqui vai... Capitão, isso aqui vai dar caca, Capitão. Mosca começando de Zerg vermelho aqui, é o Super Mosca na área. Jogando também de Terrano Rosa, quem a gente acompanha é Vince. E mais pra direita de Protoss, azul claro, é Survival. Mais pra baixo aqui jogando de Protoss laranja é Machaman. Embaixo à esquerda jogando de Zerg verde é Hayoric. E lá pra esquerda de tudo é... Mr. Jeff! A mosquinha vai dando uma cantarolada aqui pra nós. Só um segundo aqui, galera. Pronto. Obrigado pelos segundinhos aqui, pessoal. E nesse comecinho de jogo, nada tá decidido. Lembrando que o Mosca tá jogando naquele esquema... Mosca, desmutei rapidinho aqui pra perguntar uma coisa pra você. Você vai ser um super-herói bonzinho pra salvar a galera? Ou você vai ser um super-vilão pra explodir a galera? Então, Pedro, é que esse mapa aqui eu acho que vai ser meio complicado eu ser o bonzinho. Porque tá muito distante, pessoal. E como não tem uma expansão tranquila pra segurar... Eu não vou ter recurso pra ajudar ninguém. E quando antes eu chegar lá, acho que eu morro. Pergunto se o pessoal aprova ser dessa maneira. Se não, é um jeito de trabalho. Super-herói não dá pra escolher, né? É o momento. Trabalha com a situação... Por apresentada. Eu temo pela saúde dos nossos players, Mosca. É. Por eles, Pedro. É. Eu temo pela saúde dos nossos players aqui nesse momento. Agora, eu acho o seguinte, Mosca. Eu tô vendo o Survival aqui no jogo de novo. Eu acho que você deveria focar ele logo de cara, velho. Survival? Você vai ser um super-herói parrudo. Fica dado o recado aí, né? Fica dado o recado. Eu sou tipo o olho de Sauron, né, cara? Tipo o Senhor dos Anéis. Daquela focada no cara. Vou me mutar agora. Vou me mutar agora. Rapidamente aqui pro Mosca parar de ouvir as narrações. Mutei. E o Gabriel BR tava de penetra aqui e já pulou fora do jogo. É um picareta mesmo. Como que ele entrou nesse lobby aqui antes do jogo começar? Só Deus sabe, né? Mas já vazou aqui. Pelo lado esquerdo aqui, o jogador Jeff tá começando a se proteger. Ele vai andando com os eggnibs pelo mapa. Hayork vai se defendendo do Suzerano. O Jeff não pode perder esse Suzerano tão rápido. E o Vince tá sofrendo com o lag. Mas eu acho que eu já vi situações com mais lag, né? O jogo não tá dando aquela travada monstra. O Vince tá com um problema de conexão. Certamente aí ele como demorou pra começar a partida. Se lagar pra caramba, a gente vai pro remake, tá, pessoal? Nós não vamos reproduzir como aconteceu em algumas lives passadas essa semana. Se ficar naquela situação quadro a quadro e tal, a gente não vai ficar segurando vocês aqui nisso não. Eu vou sair do jogo e a gente refaz o lobby pra fazer isso direito, pra fazer com calma, hein? Essa brincadeira. E o Survival já tá aqui na porta do Mosca. Acho que ele escutou que eu falei pro Mosca focar ele, cara. Mosca, só pra te dar um bizu, tá? Toma cuidado com algum tipo de proxy pilon e coisa do tipo, tá? Você acha? É, não. Só uma coisa que... Assim, me ocorreu. Vem pra cima. Survival pondo pressão. Mosca vai fazendo mais um monte de baratas. Então ali, os tormentos. Mosca, tá tranquilo. Não fica nem nervoso com essa situação. Tá saindo mais barata. Vem pra cima. Traz os zangões. Barata trancando o dano. Tem mais barata saindo. Tá forçando o soft down a micrar. Vem pra cima agora. As baratas atacando os tormentos. Alguém salva o Mosca. Alguém precisa ajudar o Mosca. Que loucura é essa, cara? Vai trazendo agora os zangões pra participarem do combate. Vocês reparam que o Mosca não trouxe todo mundo e levou a sonda. Conseguiu levar a sonda, hein? Tem mais tormentos subindo a rampa. Mosca talvez seja forçado a trazer todo mundo. Ele vai ganhando tempo voltando com a galera aqui pra trás. As baratas vão ficar prontas. Vem pra cima, Mosca. Usando o melhor que tem de posicionamento. Usando o máximo das suas habilidades. O nome dele é Dennis Kaloy. E a gente sabe que o cara joga pra caramba. Soft down pondo pressão. Survival quebrando tudo nesse momento. Que que é isso, galera? E esse pilar de proximidade, pau, pau. O problema aqui é o dano econômico que o Survival causou, cara. O Mosca nesse momento tem sete trabalhadores e tem umas pouquinhas baratas. A única coisa que tem de vantagem, que tem um pouquinho mais de sossego pra ele, é que ele tem as baratas, tem a rainha e ele pode refazer essas unidades. Pode macrar, Mosca. Só pra dar um recado aqui. Macrar o caramba. Esse cara é... Esse cara é... Não, não. Ele tá longe já. Pode macrar um pouquinho. Tô te dando moral, hein? Tô super Mosca, cara. Super Mosca. É que eu tenho que... É que o problema, Pedro, é que eu tenho que jogar pensando em ajudar o próximo depois. Então eu já tenho que montar algumas pra ajudar. Só que sem economia é complicado. Não, não. Você precisa primeiro... Você precisa primeiro ficar de pé. Depois você ajuda a carregar a galera, né, velho? Senão o bagulho fica louco, né? Deixa eu montar aqui de novo. Survival com a sua expansão natural saindo já. Conseguiu botar pressão sobre o Mosca. Vince vai fazendo a sua abertura. Ele que tem a portinha muito próxima aqui do Mosca. E o Mosca tem que tomar cuidado com isso. Enquanto isso, o Heiorik começa a constituir o começo do seu exército. E o Makaman... Tá bem defendido aqui, hein? O Makaman tem alguns tormentos. Tem a frente da base bem bloqueadinha aqui. Hum... O que o Mosca vai aprontar? Enquanto isso, vem pra cima o jogador Heiorik vai tentando atacar o Makaman. 9 minutinhos e 36 de jogo. Rolando, cai pelo ar energético. Vai avançando. Vai caindo fanáticos. Vai quebrando a galera. Sobe a rampa. Vai atacando os tormentos. Vem pra cima o Heiorik. Mas tá cercado esse grupo de baratas. Será que ele leva? Será que ele consegue derrubar isso aqui? Ficou difícil agora, hein? Ficou difícil agora, hein? Ô Mosca, os caras estão falando no chat que você tá jogando com um hack, mas... Pô... O que será que motivou o Survival a te atacar direto, assim? É... Donde é que o Survival tirou a ideia de vir reto na minha base? De saber exatamente o que eu tava fazendo. Ei, caramba! O cara não perdoa, não perdoa. Os caras querem ver você sofrer, Mosquinha. Eu tô vendo. Não tem problema, não tem problema. É, rapaz. E olha só o que que tá acontecendo aqui. Interessante jogada do Mosca, hein? Interessante jogada do Mosca aqui. O que me resta. O que me resta. Deixa eu me mutar aqui de novo. Expansão natural do Survival rolando. Vai fazendo nesse momento o polo de robótica. Vai ficar com um exército muito forte. E o zangãozinho tá ali. Pei. Detalhe que tem um outro aqui também. Tem um outro aqui também. Tem um outro suzerando aqui embaixo. Olha só. Interessante a jogada aqui. Fox Monen. Falou, Pedroca. Tenho que dormir. Vou aproveitar. Abraço aí, Fox. Boa noite pra você, véi. Vai se defendendo aqui o jogador Survival. Nesse momento tá fazendo aqui as suas unidades pra conseguir se manter na partida. Porque, olha, na verdade o Vince. Eu ia falar que o Vince tava com um exército bom, mas essas casamatas aqui tão fazendo volume. Tá com pouca coisa aqui o Vince. Não tá subindo muito na tecnologia também. Um cara que normalmente aí poderia tá com um exército mais tecnológico. Tô sentindo falta. É o próprio Rei Oric. Que perdeu muita unidade trocando aqui com o Makaman. Vai se movimentando aqui por cima o jogador Jeff. Ele tá com algumas baratas, alguns ignídeos. Tá uma pobreza nesse mapa aqui que tá muito tenso, cara. Tá uma pobreza aqui. Tá muito pouca gente. Muito pouca gente aqui. Nesse mapa tem exércitos. E a expansão natural do Mosca vai ter que ser feita aqui nesse cantinho, né? Pra não ser quebrado nesse momento. Vamos ver aqui. O jogador Survival preparando o seu drop. Dropou o Imortal. Cara de pau. E aí, Mosca? Gostou dessa ou não? Já traz as baratinhas aqui pra se defender rapidamente, Mr. Moscolero. Cara, eu vou narrar com o microfone aberto. Não tô nem aí. Os caras tão... Tô sendo usado contra você. Eu vou deixar... Tô sendo totalmente usado contra mim, né? É, é. Eu vou usar... Eu vou narrar com o microfone aberto. Não tô nem aí. Os caras vão escutar o que eu tô falando. E agora, hein? E agora? Onde tá seu Deus? Aqui pela esquerda, Mr. Jeff. Expandindo aqui nas douradas. Por enquanto, o Heorik tá em posição aqui no meio do mapa. E eu tô sentindo que vai rolar uma treta aqui entre o Makamã e o Heorik já já, cara. O Heorik tem que ficar muito esperto. 14 minutinhos de jogo. Mosca, acho que os caras vão enrolar até a hora do jogo das torres, viu? Pelo jeito, sim. O único foco que eu acho que teve ali... É que eu vou ser sincero, bom. Aquele outro mapa, o último que foi criado, aquele mapa era muito da hora. Esse mapa aqui não ficou legal pra jogar TCT nele. Porque... É muito difícil de se defender. Defendendo o local que tu nasce. E o pessoal fica com medo de ir porque tu fica no meio de dois caras que podem vir com tudo pra cima de ti a qualquer momento. E tu não sabe a hora que isso vai acontecer. Mas esse é o Mind Game. E vem pra cima agora o jogador Makamã. O Heorik vai cercar. Chegou com as mutaliscas. Trânsito, obra temporal pra cima dos imortais. E o núcleo do Navimoio vai atacando. O Mosca abre mais um... Terminize ali no cantinho. Pressão forte aqui do Heorik contra-atacando a galera. E volta agora pro meio. Bom, não me resta muito, né, Pedro, aqui. Então... Vou tentar dominar essas ilhas aí pra... Ganhar um pouquinho de vantagem no jogo. E de outra maneira tá complicado. Esse galera tá muito ligado. Mosca, eu acho que você tá mais preocupado do que precisava, cara. Pega o Jeff, por exemplo. O Jeff tem uma expansão dourada, cara. O Jeff tá rich. Tá rich. Tá ricaço. Exato. E, ó, o Cambares tá mandando um caps lock gigante ali no chat. Tá dizendo que conseguiu pegar prata. Parabéns aí, Cambares. Olha aí, conquista desrolando. Parabéns, moleque. Boa. Boa, Cambares. Cambares que é um cara que tá sempre acompanhando o meu stream, Pedroquinha. Cambares tá sempre ativo aí, né, cara. Tá acompanhando, tá jogando também, né. Sim, sim. Show de bola. Aqui por baixo é o Ryori que vai se preparando pra atacar o Macamã. O Jeff. O Jeff. Vou pra... O esse Jeff veio. Caramba, velho. Olha esse Jeff puto da vida que eu denunciei a expansão dourada dele, cara. Não é um spoilerzinho básico, né. Tranquilo. Caramba, velho. E vem aqui pelo meio. E vem aqui pelo meio. Agora o Jeff, olha só. Tá se movimentando. A treta rolou aqui embaixo. Vem com as Mutaliscas. Ryori aqui pra cima do Macamã. As Destruidoras estão em posição. Vai levando os Tormentos. Destruidoras finalmente são eliminadas. Regnidos brigando contra o Tormento. Ryori aqui, pelo amor de Deus, traz o resto do exército pra lutar, por favor. Senão eu vou infartar. As Mutaliscas também, por favor. Senão eu vou infartar. Ryori aqui. O Ryori aqui não gosta de mim, Mosca. Ele tá com o objetivo único e exclusivo nessa partida de causar um infarto aqui no Pedro Aquinha. Vai se movimentando aqui pelo meio. O jogador vence e vai atacando. Nossa, tinha uma rainha perdida aqui no meio do mapa. Acho que era do Jeff, cara. Totalmente... Cara, você não tá entendendo. Ela tava no meio do mapa mesmo. Tipo, completamente lost aqui, a rainha. 30 segundos pro jogo das torres, senhoras e senhores. Vamos de volta. São duas torres, são duas torres, Pedro. São duas torres nesse mapa e o combate rolando. Ryori aqui vai finalmente conseguindo romper a defesa do Makamã. Vai entrando aqui o Ryori que logo na véspera da expansão, logo na véspera do jogo das torres, começou o jogo das torres e o trovãozinho da galera. Começou o jogo das torres, galerinha. Vamos dar uma avançada aqui, então, Pedro aqui. O Ryori que conseguiu entrar na base do Makamã e agora, pessoal, agora o bagulho vai ficar louco, hein? Agora o bagulho vai ficar louco. Só pra constar uma coisa, tá? O Jeff, ele deu esse xilique aí porque o Jeff é... Eu conheço ele já faz muito tempo, tá? Ele não... Tem intimidade, digamos assim. Tipo... Tipo mosca ou barba me zoarem, sacou? Não é porque... Não é pra virar festa também, galerinha. Pelo amor de Deus. Não vai sair aloprando o Pedroaquinho. Eu depois vou dar uma puxada de ovelha nele que ele tá dando um mau exemplo também. Mas de qualquer maneira, só pra deixar isso claro pra todo mundo. E o Mosca domina a torre Chonaga. E depois desdomina. E depois volta pro meio. E domina de novo. E divide as baradas agora. É que tem um... A gente pegou o próximo. E a hora que vai se movimentando. As baratas vão derrubando. Pilar energético aqui. Vai caindo o portal de dobra. Vai caindo o pilar do jogador Makaman. Tchau, tchau. Acabou a base do Makaman. E nesse momento o meio do mapa divide o domínio das torres. Chonaga. Nesse momento quem domina aqui é o Vinci. Tá ali com seus tanques de seco em posição. Os soldados estão ali também. Enquanto isso o jogador Mosca domina a torre. Chonaga debaixo. Tá contestado. E o Makaman não saiu do jogo ainda. Vem pra cima o jogador survival com um exército gigante. Tempestade na galera impressionante. Muito, muito, muito estrago. Muito, muito estrago. O objetivo dele agora é trolar com essas sondinhas aqui. Essas sondinhas marotas dele. Limpou agora. Vai se movimentando. O Mosca vem agora por baixo. Vinci domina a torre Chonaga de cima. Não dominou de baixo ainda. E começa uma movimentação pelo mapa. Um Mosca com uma... A força aérea do Super Mosca aqui é impressionante, né? Air Force Mosca rolando aqui. Limpando todos os ignitos do jogador Jeff. Que tentaram uma crocodilada marota aqui. E no meio do mapa o Vinci brigando. Fazendo inclusive casamatas. Pra segurar essa torre Chonaga. E o jogador survival chegando pela retaguarda da torre Chonaga. Vai mandar mais tempestada. Mais tempestada. Não aconteceu nada aqui. Ele vai direto na base do Vinci. Enquanto o Mosca prepara o sanduíche. E ninguém quer saber de torre Chonaga. Ninguém quer saber de torre Chonaga. O pau tá comendo aqui. Tempestade no meio da galera. Mosca vem chegando. Encontrou aquele baita exército gigante. E embalou muito as futaniscas. Nossa senhora. Cara, dei aquela amaciada. Ai, Mosca. Eu quero abrir tua câmera agora, velho. Carambolas. E a bala, hein? É muito forte. Que a bala, cara. As motaliscas fizeram a rapa aqui. Mr. Mosca. Que a bala que você sofreu agora, hein? É a bala. Tem que esperar agora. Juntar um pouco mais. Juntar um pouco mais de unidade, Pedroquinha. Porque... Os caras não tão fáceis, não. Pode ter conclusão desses caras, hein? É, o Ryori que... É, o Ryori que tá tirando o Jeff dessa brincadeira aqui. Ryori que tá tirando o Jeff. Já limpou aqui a base do Jeff. Vem pela esquerda aqui, Mr. Mosca. Com as motaliscas. Vai atacando a linha de minérios. E agora ele vem chegando, inclusive, com as baratas. Vem chegando pelo meio. O Moscolino aqui. Quebrando tudo. Na base do Jeff. Mosca. Tadinho do Jeff. Deixa o cara, velho. Não tem ninguém nas torres. Não, a galera desencanou das torres. Gente. Só pra constar. Jogo das torres. Só pra lembrar a galera. Eu tô sentindo que o Survivor tá com medo de dominar as torres. Vem aqui por baixo o jogador Ryori. Dominou uma das torres. Olha só. A Ryori quer forçar a vitória, hein? Separou um Zegnid aqui por baixo. E eu tô gostando da estratégia do Ryori. Ele meio que dominou a seção de baixo do mapa. Então ele pode deixar pouca tropa aqui embaixo. E domina por cima com o resto das tropas. Mas tem que tomar cuidado porque... Tempestade na galera. Galera, as mutalísticas derretendo aqui no ar. É brincadeira. O estrago que o Survival fez, galera. Mutaburra. As mutas foram pra cima dos Templários, cara. E rolou mais tempestade psionica. Mais pressão. O bicho pega aqui no meio do mapa. E o Ryori que tá fazendo? Tá com os bombas aqui. Eu não sei se é a melhor opção nesse momento, hein? O Mosca já tem Moscaliscas nesse momento. Vai controlando o mapa e ele vai forçar. Olha só o que o Mosca vai aprontar. Atacando aqui a expansão do jogador Survival. Ele que tem um total de 43 mutalísticas nesse momento. Aqui por cima o Vince forçando um combate. Tá difícil da galera dominar as torres Xionaga, hein? Tá difícil porque aqui o acesso não é tão rápido nas torres, né? E o Ryori que na crocô de lado aqui já colocou uns regnidiozinhos ali. Tá de boa aça ali o Ryori. Vem pela direita agora o Mosca. Pegou um Templário. Vai pegar o segundo. Vai pegando vários Templários aqui. Das unidades do jogador Survival. Survival que volta correndo pra se defender. E as mutalísticas fazendo muito estrago. Cada voleio. Olha cada disparo. Vai limpando as construções. Tirando da tomada os pedaços energéticos. Totalmente... Olha o apagão aqui na base do Survival, hein? Olha o apagão. Nossa, despencando o suprimento. Cada disparada que elas dão aqui. É uma construção que cai. Colossus fora de posição. Mosca forçando aqui o Survival a sair de posição. O labirinto que ele mesmo criou na sua própria base. Ficou complicado a situação do jogador Survival agora, hein? Será que o Super Mosca, que já sofreu um gang logo no comecinho do jogo, na outra vez... Será que o Super Mosca vai ganhar esse TCT aqui? Mas só com mutalísticas é difícil, hein? Vem pra cima agora. O combate no ar vai rolar. Vem pra cima, Raior. Aqui um monte de Tatu Bomba conectando. As baratas conseguindo absorver bastante dano aqui. Mas sobram muitas baratas. No ar, as mutalísticas do jogador Mosca são lutariosas. E vem pra cima. Agora o jogador vence dominando a Torre Xanaga de novo. Por quê, Mosca? Por quê? Olha aí, Raioric fazendo declarações aqui, Mosca. Você foi impiedoso com ele. É um cara tão legal. Raioric é um cara tão bonzinho. Olha, é um rapaz bacana. Um cara praticante de artes marciais. Um exemplo de cidadão, pô. O que é isso? A competição entre Zergs, é isso? São as tribos de Zergs. Não tem as tribos de Zergs? Eu acho que tem umas tribos Zergs. É umas paradas bem malucas. Os Zergs primevos. Você jogou a campanha em português ou em inglês? Ela? É. Eu nem joguei, acho que, direito, a campanha. Bom, então tá na hora da gente mudar isso, né, Mosca? Sim. Finalizar ela. É que até quero finalizar por causa... Porque eu conheço a história do PW, né? Então... E no meio do mapa aqui, um pequeno conflito rolando. Mosca forçando uma treta aqui. Um vince e dá uma avançada sobre as mutaliscas do Mosca. Volta pra Torre Shionaga. E vem pela direita agora. Vem chegando. Vai limpando a base do Softdown. Um total de 60 mutaliscas pro Mosca. O Mosca, isso aqui é um exército pra não... Não é pra ganhar o jogo, né? É só pra causar, né? Só pra causar. É só pra destruir. Não é pra ganhar o jogo isso aqui. Tá. Legal, legal. Bacana a tua ideia aí. O Mosca está dando uma lagadinha básica. A Mosca vai levando as construções aqui. Acerta a tempestade agora. A Mosca está usando aquele esquema de controlar as mutaliscas. Embolando elas. Mas lembrando que no Starcraft 2 o mecanismo de separação das unidades é muito forte. É muito, muito forte. E agora ele vem chegando por baixo, hein? Vem chegando por baixo o Mr. Mosca. Vai se movimentando. Vai atacar agora os Colossos. Voltou aqui por baixo. Os Colossos vão caindo. Vem pra cima agora. Tem vários Supremos. Mandam mais tempestades. Mas será que vai dar tempo das mutas caírem? Não dá tempo, cara. Pior é que não dá tempo. E no meio do mapa, o Vince dominou uma Torre Xionaga. E o Mosca dominou a outra. O Vince podia estar aproveitando esse tempo aqui pra... Levar a barata. Explicando aqui pra galera, né? E... Enquanto isso, o Mosca vai atacando a base dele, que é o seu principal inimigo nesse momento. A questão é uma contagem regressiva contra o tempo. O Vince vem chegando com o exército aqui. Se prepara pra dominar a Torre Xionaga de baixo. Mosca vai levando a base dele. Momento de tensão aqui. O Vince precisa construir alguma coisa, hein? O Vince não tem muito dinheiro. Ele dominou a Torre Xionaga. O Survival tá acampado na base dele. E agora sim, começou na contagem regressiva, mas pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. 1 minuto e 45. Será que vai conseguir eliminar a base? Momento de tensão aqui, galera. Vince já perdeu todas as suas bases. Tá sendo revelado. A Mosca traz mais Mutailiscas. A Mosca tem 60 Mutailiscas nesse momento. E vai aprimorando mais e mais os ataques dela. 1 minutinho pra o Vince ganhar. Puta merda! O cara foi derrotado, cara! Não! Eu tava falando pra ele construir alguma coisa. Eu acho que ele nem acreditou nisso, velho. Vince do céu! Vince do céu! Era só se ficar ali. Demorou pra fazer alguma coisinha ali. Só pra não perder o jogo. O detalhe é o seguinte. O Mosca agora vai eliminar aqui todas as unidades que o Vince tinha em posição. Mas vão chegando os tempários supremos. E mais tempestade na cabeça da galera. Nossa! Acontece nas melhores famílias, vai. Ó, eu vou dizer que se o Rei Oric se juntar com o Survival... As Mutailiscas do Mosca, elas podem ter uma vida útil muito curta, hein? Vou dizer que se as Mutailiscas se juntarem... Se o Rei Oric se juntar, mandando um crescimento fúngico ali... Pra as tempestades caírem... Lembrando, pessoal, que agora as lives no comecinho tem momento de inscrição, hein? Fiquem ligados que eu vou dar mais informações sobre isso já já. E o combate rolando. Mosca perdendo Mutailiscas, tormentos sendo micrados... Survival mantendo aí o máximo de tormentos no ar possível. Mosca com 12 mil de minérios e 1.300 de gás, enquanto Survival tem quase mil ali. E a batalha pelo meio... Tá tensa aqui. Enquanto isso vai se movimentando o jogador Survival... Vai recuperando o posicionamento... Ele que tá jogando de maneira bem conservadora aqui, né? Tá segurando aqui pra não entregar a paçoca... Porque ele sabe que é o seguinte... Ele sabe que se ele sair, o Mosca vai pra cima com as Mutailiscas. Ô, Mosca, você não quer ganhar isso aqui, não? Mas é que primeiro eu tenho que eliminar as tropas deles... Eu não tenho como bater de frente com isso. Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Não dá pra bater de frente com essas tropas protóticas. O Mosca vem pra cima, vai dando olé nas tempestades psíônicas. Tá levando várias construções aqui. Causando um dano bastante grande no Survival, que já tá ficando sem recursos. Chil, hein, galera? Chil. Enquanto isso, o Mosca e o Survival no maior combate tenso rolando aqui. Momento de muita emoção. Momento de muita emoção rolando aqui. Enquanto o Survival e o Mosca se engajam num combate absolutamente feroz. Enquanto isso, as Mutailiscas voam pelo meio do mapa. Mosca vai saindo aqui pra não tomar tempestade na cabeça. E menos de um minuto pro Heorik ganhar o jogo, hein? Combate rolando no ar. Os Egrinds estão em posição. 40 segundos aqui. Os Egrinds estão em posição. O Heorik não tá nada feliz com o Mosca pegando as unidades dele. Seria muito legal se o Heorik fosse entocando as unidades. 20 segundos. O Heorik dá um olé. Mosca sai com as Mutailiscas. Vai atacar o Tratorre. Vai tentando tirar o controle. 15 segundos pra ficar aqui. Heorik não pode arredar o pé. Ele traz mais Egrinds. 10 segundos. Torre contestada. Torre contestada porque o Mosca trouxe os angões dele. Enquanto isso, tempestade na cabeça das Mutas. Vem pra cima com tudo. Não caem por nada essas Mutailiscas do Mosca. E vem pra cima agora o jogador Survival. Quase, Heorik. Quase, rapaz. Heorik traz suas próprias Mutaliscas agora pra controlar o mapa. O Mosca continua rico que nem o Bill Gates. Parrudamente. Volta agora pra esquerda. E o Survival, pra variar, tá tranquilão lá. Tá só conservadorismo. Não gosto mais de você, Mosca. Olha aí. Pra você essa. Será que foi pra mim, Pedro? É, não sei não, cara. Pra você essa aí. Pra você ver o que é que dá. Pra você atacar as pessoas. Causar danos nas pessoas. E as Mutaliscas, cara, elas já tem três de ataque e um de carapaça aérea. E o Survival correndo pra defender a base dele. O Survival não pode sair daqui. Mas Tempestade Psionica vindo pra cima. Vão ser conseguidos na epaus. Temparos supremos. Agora o Dogonius ficou meio louco pro Survival. Uma questão de tempo até as Mutaliscas recuperarem os pontos de vida. E Zerg OP. Zerg OP e eu tenho dito. Zerg OP, Mutalisc, melhor unidade do jogo. O que que é isso, cara? O Mosca aí com 59 Mutas nesse momento. Fazendo a rapa no meio do mapa. E agora o Survival decidiu vir pra cima, né? Pra ver o que que dá pra fazer. Contesta aqui a torre nesse momento. E o Mosca no meio do mapa. Na verdade no meio da base do Survival. Vai eliminar o Survival se bobear. É a ideia. É a ideia? Que bom. Sim. Ele deve estar super feliz com essa ideia. O Protoss não tem que viver mesmo. Ele deve ter cuidado de novo. Isso é racismo. O Survival tá fazendo ali o que lhe resta. Vai eliminando nesse momento o Rei Oric. O Mosca vem com as Mutas. Vai atacar o Pilar Energético. Vai levando os canhões de fótons. E vai sobrar só uma basezinha aqui pro jogador Survival. Enquanto o Rei Oric vai ter que se reerguer. Ô Mosca. Eu acho que você estragou a brincadeira, cara. Não, pô. Ficou admitido. Você pegou a unidade mais OP do jogo. Hein? Hã? Você não acha que você pegou a unidade mais OP do jogo, não? Ah, um pouco. Será que é chupo? Um pra cima, Mosca. Survival e Rioric no combate. As Mutasliscas chegam perto. Crescimento fúngico. Survival sendo pego no meio do fogo cruzado. Enquanto o Rioric tenta segurar a onda. Vai acertando alguns crescimentos fúngicos aqui. Mas tem pouco infestador. As Mutasliscas vão sendo avariadas. Survival deixa o jogo. E nesse momento o Mosca domina as torres de Xionaga e começa com a tarde regressiva. Rioric dá o GG. Não sei nem se ele vai ficar aqui pra ver o cronômetro das torres rolarem. Mosca retruca o GG. Dá um sorrisinho maroto. Esse Mosca ainda te love. Ai, que bom. Que bonitinho. GG! GG!